Bom dia, Brasil! E nesta terça-feira as bolsas amanhecem cautelosas, mundo afora, com uma leve quedinha. Dá uma olhada, o Dow Jones tá no 0 a 0, o S&P cai 0 a 1 e a Nasdaq 0 a 4. Na média, na Europa, as bolsas estão caindo 0,60%. Lá tem crise geopolítica, estresse, acusações entre Ucrânia e Rússia que pesam um pouquinho mais. Não tem nenhuma grande agenda mundo afora, tá todo mundo aguardando os dados da inflação chinesa essa madrugada e a inflação americana amanhã de manhã, que pode mostrar se a inflação americana bateu o pico e voltou um pouquinho ou se ela foi mais longe. Bom, e por falar em inflação, daqui a pouco vai sair a inflação oficial do Brasil, o IPCA mais aguardado da nossa história, que pode mostrar uma deflação, a queda nos preços de 0,65%. Essa é a estimativa da Refinity Vicon e se for confirmada a queda nos preços de 0,65%, vai ser a maior deflação da história do Brasil. É repercutindo as medidas para reduzir os impostos sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. Ah, vai, turinho! Hoje também começa a ser pago o Auxílio Brasil de 600 reais, que pode ajudar as empresas do setor do varejo na Bolsa, principalmente se os preços caírem, não é mesmo? Ai, turinho! Bom, quem tá aguardando feliz aí os dados da inflação americana é o índice do dólar americano, D-X-Y. Aquela cesta de moedas fortes frente ao dólar que tá caindo 0,35%. Agora, o Brent, referência pra Petrobras, o petróleo tá cravado no zero a zero, tava caindo um pouquinho. Depois da notícia da União Europeia, que o acordo com o Irã pra aumentar a oferta, aumentar a produção, né, voltar a produzir bastante pra aumentar a oferta global, pra derrubar os preços, pra ajudar na inflação, já tá no papel. Só falta a turma analisar os Estados Unidos, ver se tem que fazer alguma mudança, aí o dia vai demandar o autógrafo. O minério de ferro caiu 1,30% essa madrugada lá no Porto de Italião, as bitcoins estão 23.400 dólares caindo 2% agora. E a temporada de balanços continua aqui no Brasil, e a mais importante de todas é o resultado da nossa querida XP, que vai sair depois que o mercado fechar. Eu sou Pablo, bons negócios, jogue caça ao touro pra ganhar uma viagem pra Alemanha de executiva, com acompanhante, em setembro comigo. Vai, tourinho! KakaoTouro.com.br Vai, tourinho!